Olá! Sejam bem-vindos ao meu canal! Finalmente chegou o mês de novembro e já começamos a fazer a contagem regressiva para o Natal. E no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês essa ideia da mini árvore de Natal feita com papelão. Gente, eu fui no centro da cidade para comprar alguns materiais que estavam faltando aqui e eu fiquei espantada com os preços. Não sei se é por causa da pandemia, o dólar alto, né? Está tudo muito caro mesmo. Então, nada melhor do que você fazer a sua própria árvore com os recursos que você tem na sua casa. Ela fica super bonita, né? Fica lindinha para você presentear, para você comercializar, enfim. E se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixe de se inscrever, ative o sininho para receber as minhas notificações, compartilhe os meus vídeos com seus amigos nas suas redes sociais, deixe o seu like, o seu comentário, não esquece também de me seguir no Instagram. E agora vamos para o passo a passo? Então o material que eu vou utilizar para fazer essa árvore vai ser o papelão. Vou pegar aqui uma medida de 10 cm, aí aqui no 10 cm eu coloco aqui o meio, que é 5 cm, vou deixar aqui de altura 25 cm e vou unir essas partes. aí ficou desse jeito, vou precisar de 4 partes dessa, ok? Fiz as 4 partes, agora vou cortar uma por uma. Fiz as 4 partes, agora vou cortar uma por uma. Fiz as 4 partes, agora vou cortar uma por uma. Agora com a fita crepe eu vou unir as quatro partes. Já deixei umas tiras aqui cortadas. Já deixei umas tiras aqui cortadas. Pronto, o cone já está feito. E agora para fechar essa parte de baixo eu vou fazer também no papelão um quadrado de 10 por 10. Pronto. 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 Então esse quadrado que eu fiz para colocar embaixo da árvore eu vou forrar com um pedaço de feltro verde e vou usar a cola de silicone. Forrei o quadrado que vai ser a parte de baixo do cone. Se você quiser forrar a árvore também você pode forrar. Eu não vou forrar porque eu vou colocar o festão e ele vai acabar tampando toda a estrutura. Tá certo? Vou colocar o festão com a cola quente. Tchau. 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 Olha só como ficou. Gente. Simples e muito linda. Não é verdade? Agora eu vou colocar a base dela. vou virar ela aqui, passo a cola e já encaixo o quadrado a árvore pronta, agora vamos começar a decoração gente, eu vou utilizar aqui essas coisas que eu tinha aqui em casa se você tiver coisa que sobrou do ano passado também que você desmontou a sua árvore, essas bolinhas, esses presentinhos pinha, eu comprei assim, eu tinha umas pinhas aqui em casa pequenininha tem essas outras maiores aqui que já vem com glitter sininho, o que você tiver aí pra decorar a sua árvore lacinho de cetim, ok? então vamos começar, eu vou colar tudo com a cola quente então pra começar aqui no topo da árvore eu já vou colocar um sininho e vou espalhando as outras peças, ok? e aqui está finalizado o nosso trabalho de hoje gente, olha só que coisa fofa que ficou, não é verdade? eu fiz cada uma de uma cor aqui, você pode usar a sua criatividade, sua imaginação colocar laço, enfim, o que você achar melhor eu fiz ela com a base direto assim na mesa porque eu acho que fica com mais cara de árvore de natal mas se você tivesse esse cachepô aí na sua casa, também dá pra você colocar por isso que eu fiz esse acabamento bonitinho aqui embaixo também, né? aí você cola aqui, ó, dá pra você presentear, vender, não é verdade? essas daqui inclusive eu fiz pra doar, vou doar todas essas árvores aqui, né? tem tanta gente que não tem condição, né gente? de ter uma árvore de natal hoje em dia as coisas estão tão caras, uma coisa tão simples, barata e fácil de fazer espero que vocês tenham gostado do vídeo e se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixe de se inscrever ative o sininho pra receber as minhas notificações compartilhe também os meus vídeos com seus amigos nas suas redes sociais deixe o seu like, o seu comentário e até o próximo vídeo tchau, tchau! tchau, tchau!